A gente conversa bastante aqui no canal sobre a importância da mentalidade, como você pensa, como que isso influencia no quanto você ganha. Só que não é só isso. A mentalidade é um princípio. Ela vai moldar a forma como você pensa e como você age. O que realmente vai fazer você ganhar dinheiro é a sua ação. Então nesse vídeo eu quero falar de ações, de coisas que se você fizer para ganhar dinheiro, seja profissões, ou sei lá, se você tem uma, não seja uma profissão, mas é um negócio, que talvez você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Então vamos conversar sobre isso aqui para ser algo realmente bem prático, para você saber se você está no caminho certo ou se não. Então lá, eu vou citar alguns exemplos de profissões aqui, mas o mais importante não é as profissões em si, é você entender o princípio por trás disso. Um dos princípios para você ganhar dinheiro é você ser recompensado pelos seus resultados. Ser recompensado pelos seus resultados. O que não é ser recompensado pelos resultados? É se você recebe um valor fixo independente do que você faça. Então, por exemplo, uma caixa de supermercado, por exemplo. Você não vai prosperar se não caixa de supermercado, porque o que você faz ali não tem nenhum... Você trabalha uma quantidade de tempo, sei lá, 8 ou 9 horas por dia, e o valor que você recebe é fixo, é o mesmo. Não tem nada que você possa fazer ali para ganhar mais. Alguns, né, tem ali hora extra e tudo mais, mas boa parte das vezes não é algo tão relevante assim. Então, se você faz uma coisa onde você recebe um salário fixo, muito provavelmente você não vai prosperar. E aí quando eu estou... Vamos deixar claro aqui, tá, gente? Quando eu falo de prosperar, é assim, é ter mais que o suficiente, é ganhar um valor bem considerável mesmo. Eu costumo dizer assim, existe uma diferença de não ser pobre e de enriquecer, de ganhar muito mesmo. Você pode, mesmo ganhando pouco, tendo uma administração financeira ok, você consegue ter uma vida ali razoável. Mas a intenção aqui não é essa. Então, primeira coisa, se o seu ganho é fixo. E algumas pessoas já até argumentaram uma coisa comigo, que até faz sentido, né, com relação a isso de ganho fixo. Você fala assim, ah, Fabrício, mas e um funcionário público federal, por exemplo? Na maioria das vezes, um funcionário público federal, ele vai ter um bom salário, né? Sei lá, às vezes ele vai ganhar 10 mil por mês, que é um excelente salário, né? Tratando aqui de Brasil e tal, é um excelente salário. Ok. E essa pessoa é um salário fixo, certo? Mas aí eu já olho pela seguinte ótica, assim, olha. Uma pessoa que ela consegue passar em um concurso público federal, essa pessoa, ela é diferenciada. Ela é diferenciada, ela tem a capacidade dela, enfim, ela é uma pessoa bem inteligente, tá? Porque são milhares e milhares e milhares de pessoas para pouquíssimas vagas, né? Então, sim, esse é um contexto que você até consegue mesmo recebendo um salário fixo, mas aí eu te digo, se você está nessa condição, eu pelo menos considero que você está desperdiçado. Você poderia conseguir muito mais, sendo uma pessoa diferenciada, poderia ser uma pessoa que ganhe muito mais se tivesse um ganho variável. Ok? Então, primeiro princípio. Se você ganha algo que é fixo, a sua profissão, você ganha algo que é fixo, provavelmente você não vai prosperar. O segundo princípio é o seguinte, você é recompensado pelo seu trabalho, ou seja, você ganha conforme o quanto você produz, mas o que você faz não é valorizado. É uma segunda forma que você também não vai prosperar. Então, vamos imaginar aqui, tem aqui a pessoa que ganha o valor fixo, né? Ok. Agora, tem a pessoa aqui que ela não ganha o fixo. Ela, por exemplo, vou citar exemplos aqui, de coisas que eu já fui. Eletricista, por exemplo. Eu sou um eletricista e eu trabalho por minha conta mesmo. A maioria dos eletricistas, eles recebem por dia. Eu não sei se é assim hoje ainda, mas na minha época era. Então, vamos supor, R$100 por dia. Então, é um ganho variável. Se ele trabalhar X dias, ele ganha tanto. Se ele não trabalhar X dias, ele não ganha outro tanto. Só que não é valorizado. É uma coisa que é um variável que não faz tanto sentido. Diferente. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Os dentes aqui, ó. Esses dentes aqui vão fingir que eles são meus de verdade, tá? Mas quem já acompanha aqui há mais tempo sabe que eu fiz um tratamento aqui, né? Pra deixar os dentes aqui certinho, branquinho, como é hoje. Isso aqui é algo bem valorizado. Então, o dentista que fez isso daqui, ele não recebe um valor fixo, né? Então, ele recebe conforme o trabalho dele, mas é algo bastante valorizado. É uma coisa cara, né? A maioria das coisas relacionadas à estética, né? Tem muitos procedimentos estéticos que são um valor bem considerável, né? Um ramo que hoje eu conheço bem também, né? A questão de sobrancelhas definitivas. Não sei se é definitiva, né? É micropigmentação, né? As mulheres hoje fazem isso bastante. É algo que a mulher vai lá, faz a sobrancelha, leva coisa de duas horas e a coisa de 500 reais. Então, é algo valorizado, tá? Então, se você faz algo que você recebe conforme o seu trabalho, só que se o seu trabalho não é valorizado, e aí pode ser um eletricista, pode ser um encanador, um mecânico, dependendo, pode ser que você não vai prosperar com esse tipo de profissão, tá? A não ser que você siga o terceiro princípio, que é o seguinte. Quem enriquece mesmo, quem ganha dinheiro mesmo, 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 de verdade, cria algo que tem escala. Algo que tem escala. O que é algo que tem escala? É uma coisa que você pode vender para muitas pessoas. É o famoso, é o ganhar dinheiro sem necessariamente você estar trabalhando ali, tá? Então, um exemplo de escala é uma pessoa que cria um escritor de livros, por exemplo, né? A pessoa tem um livro, ele levou um tempo ali para escrever aquele livro, e aquele livro é vendido. A questão de um curso online, por exemplo, é outro exemplo que tem escala. Então, aí, onde que entra, por exemplo, a escala, né, de quem... Exemplo, é um eletricista, é um... Enfim, um profissional, né, nesse sentido. É bem comum hoje ter cursos relacionados a isso, né? Então, é um curso de eletricista, é um curso de consertar a geladeira, um curso de consertar a máquina de lavar, um curso para ser mecânico, e aí vai, né? Então, se você está em uma profissão que ela não é tão valorizada, você pode ganhar, né, bem, vendendo o seu conhecimento, né? E mesmo para quem também já está em uma profissão que é valorizada, você também pode vender o seu conhecimento. Então, isso é a questão, por exemplo, que eu mencionei dos dentes, né? A pessoa, ela pode ganhar dinheiro fazendo esse procedimento, ela pode ganhar dinheiro ensinando também esse procedimento, tá? Então, vamos fazer um resumo aqui, né, para ficar bem claro o que eu quis dizer aqui nesse vídeo, tá? Não tem mágica, tá? Tem coisas que você vai fazer que se você seguir naquilo ali não vai dar dinheiro, não tem como, tá? É preciso você seguir alguns princípios. Então, princípio 1, fazer... não ter um ganho fixo, tá? Se você tem um trabalho que tem um ganho fixo, faça alguma outra coisa para você ter algum outro tipo de ganho, ou então, veja alguma forma de você ter algum ganho variável ali. É claro que isso não é assim, né? Vamos supor que você tenha... está nesse contexto. Não é chegar lá para o seu chefe e falar, não, eu quero agora começar a ganhar aí uma comissão. Não, o que você faz tem que ser condizente com isso. Talvez a sua profissão ali não faça sentido ter algum tipo de comissão aí, né? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é fazer algo que seja valorizado. Tem profissões que são mais valorizadas, outras que são menos valorizadas. E o terceiro, escalas. Especialmente se você está em uma profissão que não é tão valorizada, você pode ganhar com escala aí, especialmente vendendo informação. É uma coisa que pouca gente... pouca, entre aspas, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que fazem isso, mas em uma escala ainda são poucas pessoas, tá? É bem... olha só, é bem possível que você tenha um conhecimento, que alguém queira esse conhecimento, que você possa vender esse conhecimento, tá? É bem comum hoje, por exemplo, nas plataformas aí relacionadas a curso, como fazer brigadeiro gourmet, como fazer geladinho, não sei o quê, como fazer bolo de pote, como fazer isso, aquilo, coisas que, sabe, não são, às vezes, né? Nada de... que você considera, né? Que não é nada de extraordinário, mas que tem pessoas que querem aprender isso também, tá? Então, vídeo aqui 100% prático para te ajudar a ganhar cada vez mais, para você saber se você está aí no rumo certo. E, se porventura você não encontrou ainda o seu rumo, você falou, poxa, mas eu não sei exatamente o que fazer, tem uma opção aqui, que é o Mensageiro Próspero, né? Uma mentoria onde a gente ajuda você aí a ter um negócio na internet que tem escala, né? Clica aqui no link da descrição para saber mais detalhes. Fez sentido essa conversa aqui? Deixa um comentário aqui, dá um like no vídeo. Gosto muito de saber o que você pensa sobre essas nossas conversas. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.